Botei Botei Estéreo Descubou E um Descubou Botei 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 E bem E Subiu Botei Botei Acabou de entrar em parte Isso, bateu Botei Botei Aí A mão na braça A outra mão também Botei E subiu Isso, passei Um Sentou Dois Três Quadril E Quatro Quatro Dois E Quatro Quatro E Sabe Sabe Botei Dois Jove O L A A A